Boa noite a todos, meu nome é Abraão Lincoln Martins, sou do curso de Educação Física, muito feliz e realizado por mais essa conquista na minha vida. Dá-lhe Educação Física! Olá, eu sou a Jair Soares, formanda do curso de Administração de Empresas. Só tenho que agradecer a Deus primeiramente por mais essa conquista e a minha mãe que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos. Muito obrigada! Olá, eu sou o David do curso de Música. Eu gostaria de agradecer principalmente a minha família por sempre ter me apoiado. Olá, me chamo Rosânia Figueiredo, formanda de Educação Física, e o meu agradecimento vai para a minha família e meus professores. Oi, meu nome é Sara Letícia, formada de Administração. Não foi fácil, mas conseguimos. Olá, me chamo Jonathan, sou formanda do curso de Administração e gostaria de agradecer a todos que estiveram comigo até aqui. Muito obrigado! Olá, me chamo T.S.L., sou formanda do curso de Engenharia Civil, quero agradecer a Deus e aos meus familiares por todo o apoio. Tenho certeza que com essa base foi tudo mais fácil. Meu nome é Claudinei Souza, sou do curso Educação Física, bacharel. Essa formatura é a realização de um sonho. Quero agradecer a todos que me apoiaram durante todo esse tempo. Olá, meu nome é Tatiana, sou formanda no curso de Administração. Muito obrigada a todos que me apoiaram nessa jornada. Olá, meu nome é Lucas Narciso, formando do curso de Bacharelado em Música. Eu gostaria de agradecer a Deus por este momento e ao professor Abidinaldo Santiago por todo o carinho e dedicação. Oi, eu sou o Thiago Salles Bezerra, formando no curso de Bacharelado em Educação Física. Gostaria de agradecer a Deus, a minha família e todos os envolvidos nessa etapa concluída em minha vida. Os! Oi, meu nome é Adriana, sou concluinte do curso de Engenharia Civil. Eu gostaria de agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para poder concluir o curso. Olá, eu sou Josivaldo, formado no curso de Gestão Comercial. Hoje é um dia muito feliz. Agradeço a Deus, aos meus familiares, aos professores. Muito obrigado por tudo. Olá, sou Joyce Regina de Assis. Fiz curso de Administração. Estou grata e feliz por mais uma conquista, graças a Deus. Eu sou o Carlos Augusto, formado do curso de Engenharia e de Produção. Quero agradecer a todos, principalmente meus amigos e familiares, por todo o apoio que me deram durante toda essa jornada. Um beijo a todos. Olá, meu nome é Valéria. Eu sou formanda do curso de Música Bacharelado. Bom, eu estou muito feliz que chegou a formatura, porque até que enfim, acabou. Oi, eu sou a Sueli, formada em Educação Física Bacharelado. Estou aqui para agradecer aos professores pela oportunidade e por sempre estar junto com a gente. Sou a Amanda, sou formada no curso em Administração. Hoje é um dia muito especial e eu estou muito feliz. Obrigada. Eu sou o Alex da Enfermagem. Sou primeiramente grato a Deus e a todos que me ajudaram nessa jornada. Obrigado. Meu nome é Davi José de Souza, sou do curso de Gestão Comercial. Quero agradecer a Deus, a minha formação, a minha família, a Kelly, minha esposa, o Fernando, meu filho. Obrigado, família. Olá, meu nome é Patrícia. Eu sou formada do curso de Administração. Mais um ciclo se fechou e agradeço a Deus por ter conseguido chegar até aqui. Oi, eu sou a Sara, do curso de Música, e eu queria agradecer ao meu pai e minha mãe por tudo nesse dia especial. Obrigado. 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 Obrigado.